o que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera muitos de vocês me han perguntado se o poligon com o peixe ainda funciona juntos acontece teve nas atualizações anteriores e na qual o próprio poligon estava com algumas falhas acho que por causa de isso os desenvolvedores de poligon tiraram a possibilidade de você abrir ele junto com o peixe echar bolias o eita mais de algumas falhas e depois de algumas atualizações acho que a partir da atualização número 123.1 eles voltaram atrás e agora de novo está disponível o poligon ao mesmo tempo como peixe sabe que o mesmo já opine e isso é o melhor que tem para você jogar com fake gps praticamente uma função é que o peixe anotem o poligon tem e viceversa e os dois juntos é o melhor fake gps fake gps de longe de longe mas lembrando que você para utilizar os dois primeiro tem que ter um celular muito bom já que ao você em qualquer celular abrir o poligon com o peixe vai ficar pesado então não é todo o celular que suporta e lembrando pois para funcionar o poligon você precisa ter de longe no seu celular e também que ele seja 64 bits você tiver isso é de boa é de boa recomendo que seu celular seja de 6 gb para cima que aí vai ser tranquilo vai rodar de boa e o peixe junto com o poligon eu vou mostrar aqui para vocês como eu configurou ele é muito fácil muito simples primeiro que todo é o pedi lógico pede charme vocês baixam no site no vão lá pede char que sei lá outros pede charme no galera pede charme no site pede char.com vocês clicando online e algumas vezes está demorando para baixar caso isso acontece galera olha aqui tem downline número 2 vai lá nesse downline e pronto que ele baixam mais rápido ao novo aplicativo que se abre automáticamente e pronto galera com isso você não tem dor de cabeça ou se caso estiver em alguma versão beta você baixa a versão beta e pronto com isso você já fica tranquilo aqui no poligon que você faz lembrando que o poligon se você quiser baixar o poligon vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado do discurso de eles lá você baixa o poligon de boa não custa nada para baixar já você verá se quer utilizar ele com a a versão gratuita ou a versão paga já lá no disco de deles e caso seu celular não tenha ruche aqui na decisão do vídeo e de todos meus vídeos está o link de uma galera que faz ruche a distância recomendo muito eles eles que faz ruche nos meus celulares e muito bom galera muito muito bom então aqui primeiro que todo em avance é o que faço eu só ativo o privado e módulo que é para que ele não mostre o nome do avatar do resto de américa europa ásia beleza e o resto no ativo por enquanto de boa aqui em settings olha aqui eu coloco restar porque mongol online e hoje eu nunca gosto de jogar com joystick por isso eu não tivo ele mas se você quiser você pode activar a telepor que é quando você clica na tela e ele se teletransporta automaticamente aqui se pode colocar a coordenada tanto manualmente como escrever aí eu gosto no mapa sempre falo isso aqui as velocidades como não utilizo o joystick pois não importa isso e aqui eu ativo todo galera olha só todo todo só no motivo eu tô relax e modo eu não gosto do mesmo e jogo los pokémon fora resto o ativo todo olha só sempre excelente bono desperto e auto porque stop e ganar contra o time e gorro que se ganar contra os líderes os 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 líderes dos times não me lembro como se se chama obvia o viante o candela esos lá olha pbe automódulo e pokémon escala el módulo que é ser de los chines e van todo eso máximo fps objetivo todo isso aqui essas horas configurações que eu faço aqui no polio galera e praticamente tudo 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 e aqui clicamos en estado ele aqui vai puxar olha olha o pg chat e tá lembrando que também temos o rau para quem for membro amizade do canal gana aqui pagando rau mas o rau lastimosamente não pode ser utilizado com pg chat e não funciona lastimosamente né que também é outro aplicativo que é muito bom no rau né muito muito bom olha só aqui abriu como você sabe para para como você nota que ele está funcionando galera você aqui no avatar do pokémon do como se chama no nome do avatar e você vê aqui está xxxxx que acontece isso poligon faz para não mostrar o nome que eu tenho nome daqui de um inscrito no pokémon mas tudo bem isso é de boa olha só eita e aqui vemos que está funcionando agora vamos no pg chat que configurações você tem que fazer porque não é só poligon que você tem que configurar e você não configurar certinho quando você capturar algum pokémon pode dar ruim que acontece você vem aqui vamos tampar aqui beleza e você que acontece você não pode activar a mesma função tanto no pg chat como no poligon tipo por exemplo jogar excelente e você activa essa função e nos dois fake gps de no dois hack aí é onde ele vai travar quando você joga porque agora então que você faz o que faço eu ativo tudo no poligon que poligon já tem tudo mesmo e aqui no pg chat velocidade 120 joystick como já falei eu não gosto de jogar com joystick e ver o inventário no encontro nada de isso batido é simplesmente ativo mapa tocar para teletraportar me e sniper rápido que é o radar que a gente vai utilizar time cordon é só hora o tempo del sosban que ele mostra e praticamente nada mais olha só nada de isso a gente precisa a gente poderia aplicar ele pvp mas não vamos a procurar isso que acontece olha só aqui digamos ok olha aqui temos o radar o que recomendo muito fazer isso é na hora de você fazer chequecha em nós é muito bom é muito prático para que não para que caso você não saiba olha aqui no mais você precisa para filtrar você precisa ter uma queipada ou se não simplesmente você utiliza o radar gratuito olha ele já já dá por exemplo este este jeans entendido e lembrando que se for shiny ele aqui o poligon ele mostra em amarelo vamos ver aqui e carrega o mapa olha carregou ficou em vermelho para quem não sabe em poligon vermelho significa cem por cento se esse cem por cento fosse shiny ele ficaria roxo e se fosse um shiny normal sincero cem por cento ele ficaria amarelo muito muito bom vamos ver se tem outro cem por cento aqui que eu não já ouviu entrar gratuito aqui imagina um chum do gratuito e nossa e na live seria muito bom ver aqui e pam 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 e se já sumiu não está mesmo não está já tem sumido a ver outro bichinho aqui que seja interessante e outro dratinho vamos ver a ver se este outro dratinho aqui já sumiu ou não sumiu tem uma dica muito bom caso você utilize a que é gratuita do pellechar caso você já tenha visto todos os pokémon que estão no radar você reinicia o pellechar e o radar e o radar que mostrou os pokémon ele reinicia e mostra outros diferentes tem alguma gente que faz isso olha gino ficou vermelho olha significa que é 100% mas não é shiny lembrando que o poligon mostra o shiny no mapa do core do shiny e pois como já falei se você quiser você pode filtrar isto aqui você pode criar um novo filtro por exemplo vamos a criar aqui de um chum do de poligo olha de nossa de poligo olha de deino de deino de deino de deino olha ok colocamos aqui tan 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 olha e se não temos nenhum deino em quanto é esse que vai ter então vamos colocar aqui um pokémon já temos deino coloquemos aqui a dratinho a dratinho tem que ter bastante olha e vamos atrás de isso vamos aqui mais um vamos ver se brilha vamos ver olha apareceu olha chegou a notificação mas lastimosamente no e olha só galera estão todas as funções liberadas aqui a tudo aí eu se ve dos pokémon tem tudo certinho esse é o jeito certo para você configurar para que funcione o pellechar com o poligo lembrando mais uma vez galera para você utilizar o poligo no pellechar seu celular tem que ser algo bom tem que ser em preferência mais de 6 GB de RAM eita e de lógico ele tem que ser 64 bits olha e tem ruche para que o poligo funcione caso você não tenha ruche no seu celular e não saiba fazer eita não fique fazendo sozinho porque pode ser que você quebre seu celular e depois fica falando que o ruche que quebrou e na descrição do vídeo e de todos meus vídeos e live está o link de uma galera que faz ruche a distância então galera esse foi o vídeo de hoje e já sabe se você gostou deixe um like e compartilhe com seus amigos e se ainda não está inscrito no canal opa se inscreva e ativa o sininho da notificação e também se tiver instagram me siga no meu instagram muito obrigado e fui e aí e aí